Olá, que tal? Oi, gente! Olha, eu estou aqui na Família Record com todos os apresentadores, atores da casa. Então, hoje vai ser uma noite muito especial. A gente vai gravar, na verdade, a tarde inteira, mas vai passar a noite, então eu fico que é a noite porque eu já estou com esse figurino, esse look, uma coisa adorada, entendeu? Pra fingir assim que já é quase meia-noite. Olha o Roberto Ju chegando! Falou oi pro canal! Falou oi pro canal da Tice! Música No Família Record, a gente passa até a lua de mel em família! Olá! Olha o meu coberto de Lua de Noel! Música O Lua de Noel vai fazer uma bonita do latino, agora grudou em mim, não quer ir embora. O que eu faço? Eu preciso voltar? Eu preciso voltar? Não, 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 não. Música Paixona 38 Paixona 38 Paixona 38 Paixona 38 Paixona 38 Olha que maravilhoso! Olha que maravilhoso! Eu tirei na gente! Quem eu tirei? Ah, eu reforço com a lente, eu vou te contar? Vamos lá! Surpresa! Rodri, dá uma dica pro meu canal, de quem você tirou? Uma pessoa muito legal, que a Tice se encontra com frequência! É uma dica boa, gente! Quem será, hein? Eu sei! A doida da Tice já me fez até dançar no cabarinho dela, me esquenta! Gente, a gente dançou, eu tava ensinando dela com essa fã, compadre! Maravilhosa! 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 Música Gente, tô no intervalo, vim comer uma frutinha Que eu tinha almoçado meio de 30, agora já são quase 6 da tarde E a gente deu um break agora de 30 minutos Daqui a pouco eu volto pro estúdio E eu ainda não ganhei meu presente E eu não dei também E eu vou contar pra vocês o que eu tirei Gente, eu tirei a Xuxa E ferrou! O que que eu vou dar pra Xuxa em dois dias? E eu no meio de casamento, indo pra lua de mel, enlouquecida Aí eu fui provar meu vestido de noiva Olhei o lançamento da Letícia Bróis Tem um monte de roupa linda Eu vi uma parca branca de rindo Falei, é a cara da Xuxa Sabe? Uma coisa assim, insultuosa, bonita E ela gosta de branco Aí eu comprei pra ela essa parca E aí também eu queria uma coisa emocional Assim, emotiva, que emocionasse ela Ou que ela, sabe, se ela curtisse O que que eu fiz? Comprei um porta-retrato Mandei pra mim uma foto dela com a Sasha Comprei esse branco E coloquei o porta-retrato E esse vai ser meu presente pra Xuxa Claro que se eu tivesse mais tempo Eu teria elaborado mais, pesquisado mais Só que não deu Mas eu espero que ela goste de coração Porque eu acho que o que importa Nesse amigo secreto Mais do que o presente É o sentimento Eu acho que é muito legal Você ouvir as pessoas Que tiram o papelzinho com o seu nome Falarem sobre você, né? É legal você ver o que as pessoas pensam de você E eu tenho muita coisa linda pra falar da Xuxa Porque realmente eu sou apaixonada por ela Só não sei como vai ser na hora Porque eu fico sempre um pouco nervosa Quando eu falo da Xuxa Porque pra mim ela é um ídolo Eu amo muito E é isso, eu vou comer Depois a gente fala Um minuto Um minuto Eu também quero Cadê a câmera? 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 Ai, eu tô toda chorosa aqui, gente Toda cagada É cenante, né? Você quer papel? Eu quero Me ajuda Tá muito porrada Escorradinha Escorradinha Escorradinha, gente Emocionante, né? Mas é isso É a Família Record A gente sente a dor junto A gente sente a alegria junto E foi um programa muito especial Com muitas emoções Muitas alegrias E eu espero que vocês tenham gostado Inscrevam-se, compartilhem Dêem muitos likes E aqui fica meu beijo E um feliz 2018 Pra todos vocês, viu? Beijo, galera! Troca o sininho!